E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje vamos trazer um motovlog pra vocês aí faz bastante tempo aí que eu não trago né, como vocês sabem, falei nos vídeos anteriores aí aqui na minha cidade tá chovendo bastante cara, então hoje deu uma calmada, vamos ver se a gente consegue gravar um motovlog aí e como que vai ser o vídeo de hoje? Hoje eu vou falar pra vocês né, vou mostrar, vou ensinar aí como reduzir sem embreagem tá, reduzir do jeito certo, sem dar tranco e sem embreagem tá dos dois jeitos aí, sem dar tranco e sem embreagem tá eu já fiz vídeo reduzindo moto no meu canal, quem não assistiu tem vídeo aí como reduzir uma moto já fiz dois vídeos sobre isso né, esse é o terceiro e nesse aqui eu vou fazer um vídeo sem embreagem tá quem não sabe ainda reduzir moto, quem tá começando agora a pilotar moto e tudo mais não tem muita prática, não tem muita experiência, vai no canal e assiste os outros vídeos aí, os vídeos anteriores que lá eu explico certinho, porque é bom você primeiro aprender com a embreagem pra depois você tentar fazer sem a embreagem tá, então vamos lá parte pro motovol aqui ó vamos fechar a viseira também ó, fechei a viseira aqui e como que eu reduzo né, com a embreagem, eu reduzo assim ó, tá vendo ó desse jeito tem muita gente que reduz aí e a pessoa dá vários trancos na moto isso não é bom né cara, não é legal e agora eu vou pegar uma velocidade aqui e vou reduzir sem embreagem pra vocês verem ó ó minha mão tá aqui ó, vou deixar a mão aqui ó tá vendo eu dou uma acelerada nela é basicamente assim eu dou uma bombada no acelerador e reduzo a marcha tá é, pra você fazer isso tem que saber o tempo da marcha tipo, certinho pra você engatar cada marcha ó tá vendo ó porque se você não saber o tempo das marchas da sua moto provavelmente vai dar tranco tá então você tem que primeiro aprender com a embreagem certinho ó agora sim ó tá vendo ó reduziu uma, reduziu duas e tem como trocar de marcha essa embreagem também ó tá trocando ali atrás as marchas sem embreagem tá e galera, tem muita gente que vai perguntar ah Juliano, mas isso aí pode fazer e não estraga a moto como é que funciona e tal é, não é bom você fazer sem necessidade tá então isso aqui é uma coisa tipo assim é, moto é bem comum você arrebentar o cabo da embreagem da moto entendeu com o tempo a moto, o cabo vai ficando ruim você vai, vai chegar uma hora que você vai arrebentar o cabo aí você vai ficar sem embreagem tá ó e aí é legal você aprender a fazer isso aqui ó tá, pega não, isso aqui não é legal não eu fui colocar na segunda e achei que tava na primeira é, é legal você aprender tipo assim a pilotar a moto também sem embreagem tá pra um dia aí se faltar é, o, a embreagem aqui né o cabo o cabo acabar arrebentando aqui aí você tem como reduzir sem embreagem passar marcha sem embreagem ó, vou trocar a marcha sem embreagem agora e aí tipo assim é bom você saber pilotar em todas as situações pra você é, caso aconteça alguma coisa você sabe como lidar ó e aí no caso aqui pra trocar é, pra reduzir sem embreagem você faz isso aqui ó na aceleradora ó dá uma bombada nele pra que você der a bombada você bate a marcha pra baixo tá só que assim você tem que saber o giro do motor e também a velocidade tá, tem que saber tudo isso aí pra você conseguir sincronizar as marchas e não dar tranco tá não fazer a moto daquela freada aquela freada brusca né e aí no caso aqui assim ó tiver em alto giro um giro um pouco mais alto ó o que você faz você pisa um pouco no freio ó pisou no freio ó aí faz ó ó tá vendo ó mais uma vez na hora que eu dou essa bombada aqui no acelerador eu vou lá e forçar a marcha pra baixo tá pra trocar de marcha sem embreagem o que que eu faço ó eu vou acelerando quero trocar de marcha alivio ó alivio e já troco na mesma hora entendeu só que tem que ser rápido porque senão o pé aqui embaixo o pezinho da marcha ela endurece e aí você não consegue chutar pra cima tá mas tem que fazer rápido ó troquei tá vendo você dá aquela aliviada e já troca na hora que você der aliviada você já tem que puxar pra cima porque se você aliviar e querer primeiro aliviar aqui depois né colocar a marcha pra cima ela vai ficar pesada ela não vai entrar entendeu então você tem que aliviar e jogar pra cima na mesma hora bem rapidão mesmo é tipo assim é coisa de costume de manha pra você pegar o jeito entendeu no começo assim as primeiras vezes pode ficar meio perdido fazer alguma coisa errada dar tranco e tudo mais mas depois você acostuma você vai pegando o jeito você vai vendo como que é certinho cada marcha o giro do motor você vai aprender a escutar o motor também da sua moto pra você reduzir certinho entendeu tudo isso você vai aprendendo com o tempo com a prática você não vai pegar uma moto se você nunca fez isso na sua vida você não vai pegar a sua moto e fazer de cara entendeu é bem difícil então requer um pouco de prática e tal mas é bem simples pra você reduzir pra você dar uma bombada na hora que você der a bombada aqui ó você já chuta pra baixo na mesma hora deu a bombada ó aqui e aqui ó na mesma hora aí no caso tipo tiver muito o giro muito alto você dá uma freadinha dá uma segurada na moto e vai ó tô fazendo tudo sem embreagem tá vendo agora eu vou colocar 60 pro outro lado pra passar a marcha a mesma coisa alivia rapidão tipo na hora que você aliviar você já chuta a marcha e começa a acelerar de novo aliviou chutou a marcha e começa a acelerar entendeu e é assim que é galera deixa eu ver se tá gravando certinho tá gravando esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado eu fiz isso num vídeo meu é recente aí que eu fiz e eu fiz isso aí eu perguntei pro pessoal teve um rapaz lá que comentou não lembro o nome da pessoa mas comentaram aí eu fiz eu reduzi sem embreagem lá no vídeo e aí eu acho interessante trazer pra vocês esse vídeo então é isso aí galera o vídeo é esse espero que vocês tenham gostado se gostou não esquece deixa aquele like pra gente aí pra tá ajudando o vídeo pra tá ajudando o canal se inscreve no canal também se não for inscrito ainda pra ajudar a gente crescer cada vez mais aí no youtube beleza ó tá pô mas foi o proposital ó tá pego naquela tocada sinistra então é isso aí galera aqui na descrição tem um link no meu instagram no canal dos parceiros também então vai lá dá uma força beleza cara aqui tem umas valetas hein umas valetas meio brutas passar aqui no cantinho e é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu e até a próxima fui fui